Fala, pessoal! Tudo bem? Oi, gente! De novo. Hoje... Hoje eu vou gravar um vídeo que... Quem acerta mais? Músicas! Mas, antes disso... Deixa o like, compartilha muito o que eu estou fazendo nas minhas vídeos como esses. Esquece o sininho. Eu vou mudar, eu vou mudar. Ativa, ativa. Olha, não quero falar sobre o sino agora. Eu fiz uma descoberta. Ativa o sininho das notificações. Depois a gente fala sobre o sino. E se inscreva no canal, tá, gente? Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. E eu vou dar a desinhar. Tchau! O sino, a gente conversa depois. Já criou as palavras? Vamos lá. A primeira palavra é cabelo. O que que houve, gente? Meu cabelo... Preto... O Poço foi Isabela. Existe essa música? É da Maísa! Da Maísa? Sim. Bota essa música aí que eu não sei. Música da Maísa, vai lá. Vai cantando, Emely. Perdeu. Não, já perdi ela. Meu cabelo... Lindo, leve, estou... Não sei se é... Não conheço essa música da Maísa. Vem de qualquer coisa. Não, tô vendo aqui. Vai, agora próxima. Calma aí. Ela tem que botar a fita. Ela tem que botar a fita. Prova. Você não conhece a música da Maísa famosa? Eu só conheço... Nhe, nhe, nhe. A dela é muito devagar. Me dá no celular. Ela não colou a boca. Essa daí não tem como não saber. Porque é um nhe, nhe, nhe mesmo. A próxima palavra... Calma aí. Ela tem que colar a fita. Ah, você ajuda a processar. Não, tia. Essa parte da fita que corta. Ó, moderação. Bota na boca. Boca a boca, ela não vai conseguir falar Não posso botar a música Direito Deixa ela escutando a ouvida Pode pegar um pouco lá pra parte não? Ah, mas assim vai tomar muito tempo Depois você confere Meu Deus, Abedão, você tirou isso? Meu cabelo Tá, tá, vai, vai Não, mas o que é isso? Isso aqui é pra colar onde? Isso aqui é pra dar a volta no cabelo dela Como que eu achei isso? Eu ia colar aberto, mas tu aberto Nossa, Gabela Eu quero deixar ela cega Pega a Bela Tá linda, gente, tá linda Próxima palavra é Duro Duro Eu tô me sentindo pirata Você tá péssima Não aperta não, Mariana Vai ficar até o cílio na hora de tirar Vai ficar assim É aquela assim, ó É não, é não, é não Ainda bem que eu não deixei a Isabela escutar Nossa, mas vocês tão... Não, mas é antiga essa música Gabi, dá aí pra eu falar uma das duas Gente, eu tô me sentindo mal Fala logo Dá uma dica aí de música Nananananananana Nananananana 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 Deixa eu cortar aqui Nega do cabelo duro Cuidado Corta aí, corta aí Eu ia cantar aqui Não, saco duro Não, saco duro Não, é ela Sim, eu vou cortar Não, saco duro É não, saco duro É pintura também Eu vou botar Ih, tem menos Eu vou botar Não, é... É É Eu vou botar É Gente, eu não tô enxergando Vai, ó Deixa eu escolher um lugar Você não vai enxergar no outro também Mentira, não vou dizer assim não Vem cá, ó Como que eu tô... Eu não vou... Eu não vou... Isso Gente Isso é doido de Deus, não Jesus Ai, meu Deus Joga do lá Joga do lá Tá me sentindo cair É É É É É Mais um Jesus Agora, gente, vamos lá Tá, dois a zero Próxima agora A palavra é Amor Amor, ela viu Amor, ela viu Amor, ela viu É junto Amor, ela viu Não foi eu Não foi não As duas juntinhas Pode ser as duas Preparar Não Sim Sim As duas acertaram As duas acertaram Escolhe a palavra agora Uma palavra É Não tá legal Ai, tá babado Jura Jura Chiclete Chiclete É teu Ótimo Ótimo Gente, eu não sei Mas Emely tá um pouco Emely tá um pouco agitada Por causa desses negócios Ela não tá muito bem Não, eu derampeu Derampeu Passa aí a minha rena Não, eu derampeu Passa aí a minha rena Como assim? Mas o que que tá acontecendo com Emely Que parece um jumento Olha, sai a minha rena Calma Emely passou de um jumento Ih Nossa, ficou ótimo Tá ótimo, pode deixar Ótimo Não, pode não É um gostei Agora já era Jesus, calma gente Às vezes a gente vai achar um pouco de exagero O que tá acontecendo aqui dentro Vai Vai Emely fez nada Então vamos lá O próximo ponto O nome agora é Segura Segura na mão de Deus É uma música Segura na mão de Deus Segura Na mão de Deus Não te amarei ou não Tia Pois ela Não, não, não Ela te sustentará Não tem mais Eu vou te trocar Eu vou te trocar Anula 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 Nossa, mas eu tô super bem Bem mal Caraca Caraca Caraca, moleque Quintinha, querido Parabéns Tchau Tchau Eu sou muito boa Mais um pontinho para a Isabela Gente, o que acontece com a minha boca? Eu dei a ideia Ué Você vai ficar, minha filha, no estado de coma Eu tô bagulando tudo Não bota a sobrancelha dela Eu tô bagulando também, ó Não bota a sobrancelha dela Meu Deus Eu tô um pouco medo Olha, quando arrancar isso aí Vai sair todo assim Tô doendo Vai Amizade Amizade é tudo Eu sou desabate É tudo, gente É tudo Já Pronto Acabou É tudo É, agora Noite 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 Feliz Muito bem Ponto Foi ponto Eu tô tentando Eu tô tentando Eu tô tentando Essa é a mesma que eu tava pensando Passa o dia Passa a noite Tô apaixonada Ainda que eu tenho mais uma Viu, Bel Vamos lá, caprichar Livro Chegou Fala, Bel O que você acha que eu devo botar? Aqui Não Peraí, filha Tá na frente Meu Deus Os três porquinhos chegaram aqui Porquinha Emel Porquinha Isabela Mas, gente Eu não gostei, mãe Eu tô parecendo A caveira Você precisa de aplastos Qual o nome do médico? Qual? Porquinho Eu vou dar Porquinho Eu vou dar a mamãe pra você, tá? Vamos lá Eu também Tá porquinho Eu já tô acostumada Eu já tô acostumada Agora a palavra é Oi Oi Deixa eu ver aqui A palavra é A má É o quê? De novo? Já falei a mizagem? Já Vizinho 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 O que que houve, gente? Não sabe? Nem eu Não sei Vizinho Vagabundo Se você guardar Eu não sou vagabundo É, vocês não acertaram Eu tenho uma música do Luan Eu só tô nunca Tava trabalhando Ó, vai Agora falta pouco pra acabar, hein A próxima é Moleque Caraca, já foi Ela falou moleque Moleque Caraca, moleque já foi Que dia, que isso Eu gostei Então, próxima agora Vamos escolher outra É Tá tudo babado aqui Minha mãe nem pensou na música Se for ela não me falava aleatório É mesmo Amigo 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 Como é bom saber que você está aqui comigo Pertinho de mim Muito bem Um amigo Tem uma Que a duas Eu não vou achar toda A gente Certíssimo Certíssimo Ela nem sabe Mas ela só tá indo Meu Deus Começou Onde eu tô Chega aqui pertinho Só pra dar um Onde? Gente, olha Olha, Bel Olha, Bel Olha, Bel A última agora Valeu, amigo É Olha A última, gente A última Oi Tá saindo Bebade 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 É pra você falar pra elas Tá fazendo Deu 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 Meu Amigo É pra isso É pra ela não escutar o que Quis Já falou, gente Não Você tá tão fêmea E não consigo falar de ouro Que parece um futeu Então vamos lá É Traição Marília, mas não sou com certeza Não Eu não sei Não sabe? Não Então Pula Vamos Próxima Paixão Meteorio da paixão Realmente Vocês me desculpem O excesso Porque realmente Ela tá um pouco nervosa Porque esse negócio Tô deixando ela assim Ponto Ponto para ele Gente Eu pedi saber Eu tô perdendo Qualquer horas Qualquer horas Precisa ver como que eu tô Pra saber onde que eu vou Colar a Isabela Não gostei dessa ideia Então vamos lá Vamos lá Caraca Perdeu um negócio Deixa Deixa agora Essa foi a última Vamos lá Gente Pra encerrar E essa vai com chave de ouro É Chega pra cá Pra pessoal Onde que você acha que eu devo botar? Aqui Ó Ó Ó Não Mas aí Eu falei Eu só escorrei E eu não vou Saber Ela fez uma cirurgia plástica E só desse jeito Mas eu fio na goela Mas eu fio na goela Então gente Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado E assim ficou O efeito Da cirurgia plástica Que elas fizeram Então um beijo Um abraço Até o próximo vídeo E tchau